Eu diria que a gente vai ter hoje a alegria de conversar com um cara que é bonito do início ao fim. A gente tem a alegria de ter ele, o Papa Pagaspi! Mentira! Mas você não se acha um cara bonito não, Odinho? Não, eu sou diferenciado dos linguais. Odinho, eu estava comentando em um episódio que eu fiz com o Iamagos Falcão, que a gente que faz humor, a gente tem um diferencial muito grande. Existem pessoas que nascem para fazer humor, já com alguma característica que a pessoa olha e já ri. Você nasceu com isso. Tiririca, o pai do Tirulipa, que é seu amigo, meu amigo, já nasceu com isso. Ronald Golias. Abre a boca, todo mundo riu. O Ronald Golias era assim, acho que o Renato Dragão também tinha essa característica. Costinha. Costinha. Muitos outros que tem, alguns palhaços tem isso. Mas agora você, cara, a gente olha para você, é difícil não rir. É verdade. E quando você dá essa risada? Dá risadinha aí. Não, pior que é mesmo. Quando o Tirulipa disse assim, eu entro no palco, eu me sacrifico, só perco, eu tenho que dar o meu melhor. E você não, bicho, quando você entrou, o cara só fez você abrir os dentes, todo mundo começou a mangar. Não é mangar, é rir. É aquela risa de saudável. Bicho, ô riso dos meus sonhos. E tudo começou com esse vídeo, né? O Papa Capim dos Meus Sonhos, né? É um pássaro que você criava? Como é que era? Conta essa história daquele vídeo aí. Não, foi assim, eu era, eu era, eu era o quê? Eu era administrador de um grupo de WhatsApp. Você conhece, né? Administrador, né? Só não ganha dinheiro. Ah, você administrava um grupo de WhatsApp de amigos. É, de amigos. Aí tinha um deles lá que era meio chatinho. Cara, eu não sei para onde ele vai com tanto vídeo. Eu disse, meu amigo, se o seu telefone não aguentar, ou você não aguentar, saia, remova do grupo. Saia do grupo, entendeu? E tinha vídeo de putaria? Não, é só vídeo normal, vídeo simples. Aí um vídeo meu chamou a atenção de um integrante do grupo. Aí ele era um YouTube, o que foi que ele fez? Pegou o vídeo e botou no YouTube. O que aconteceu, bicho? Estourou. Eu disse, o seu vídeo está estourado lá no YouTube, velho. Que vídeo? Aquele, ele faz. Papa Capim. É muita melodia. Bicho, Maria. É muito gostoso. Caramba, estourou. Estourou. Mas não foi só esse não, viu? Caramba, mas era isso. Mas o que eu queria saber... Tem um seu que eu acho maravilhoso, assim, que é um símbolo da alegria nacional, que é o da segunda-feira, né? Ixi, é esse daí. O povo tem um... Vou dizer assim, cara, eu conheço ele não como o Papa Capim, mas como o menino da segunda-feira. Pois é, eu queria começar o programa com você fazendo isso. A gente até tinha falado aqui, quando soube que você vinha bater esse papo com a gente, você começasse. O nosso programa vai voar na terça-feira. Mas eu queria que você começasse dizendo para as pessoas a importância da segunda-feira. Por favor. A segunda-feira. Vai lá. Gente, ó. Todo mundo odiava a segunda-feira, né? Ainda tem gente que odeia. Mas depois que eu descobri, né? Esse vídeo da segunda-feira, que eu dei aquele gritinho. Galera! Hoje é segunda-feira! Olha, bicho, pense, foi uma segunda-feira abençoado, que estourou, velho, de um jeito. Eu disse, olha, o vídeo está estourado de novo. O vídeo é segunda-feira. E você que botou aquela música no final, e tal, do Alok? Eu chamo o Alok direto, velho. Aquilo ali, o cara usou perfeito. Perfeito. Que a música, a energia lá em cima. O Alok entrou em contato com você? Não, ele postou. O Alok postou? Ele postou o vídeo meu, disse assim, Vocês estão pensando que eu estou ficando louco? Olha aqui, o cara louco. Quando ele postou na rede social dele, foi loucura, irmão. Isso aí. O Luciano Yang, da Havan, ele usa o vídeo para fazer propaganda, né? Ele usa mesmo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você, naturalmente, a gente percebe que isso não é uma coisa que você criou. É natural de você. Não, vem dentro de mim. Dentro dos grupos, só um minuto. Dentro dos grupos que você administrava, administrava, você postava esses vídeos que você fazia em casa mesmo, assim, brincando. Você postava naquele grupo só. Natural, é. Só nesse grupo. Aí, um colega seu postou no YouTube, aí a coisa estourou. Estourou. E aí, depois que você fez? Rede social, Instagram, TikTok. Eu não tinha nada disso. Eu não conhecia nada. Eu não sabia nem o que era Facebook. Esse cara, cria tua rede social aí. Tu é engraçado. Aí, comecei, né? Aí, veio aquele outro vídeo também, né? É, durante a reportagem, engoli uma mosca. Passou no ratinho duas vezes. Só vi o porro na minha rua. Eu digo, quem foi? Durante a reportagem, engoli uma mosca. Estou me zoando, velho. Estourou aquele vídeo também. Aí, depois veio aquele. É muito gostoso. Agora, eu estou armado. Bicho. E vem um vídeo atrás de outro, entendeu? Aí, depois veio o da segunda-feira. Veio, olha. Ei, gatinha. Não precisa orar mais, não. Porque seu amor chegou. Ô, Glória. Estourou também. Aí, depois veio outro vídeo, né? Abençoado, que a galera disse assim. Esse cara parece com fulano. I want you free. Estourou também. Olha, é que assim, vem tudo natural. Sim. Entendeu? É isso. É a verdade, cara. É a verdade que faz ficar... Ganhar tanta simpatia das pessoas. Que as pessoas não percebem que existe uma combinação. Que existe uma atuação. Eles olham e veem uma pessoa de verdade sendo feliz de verdade. É porque assim, eu estou aqui no meu momento. Quando eu digo assim, eu sou assim. Eu sou dessa pessoa. Eu faço vídeo e jogo. Sabe por quê? Porque o encanto está ali. Aí, você vai fazer um vídeo. Vai produzir. Vai fazer o marketing, tudo isso. Olha, não dá rock. Mas se você fazer natural. Joga e esquece para lá. Não vai atrás de fama, não. Deixa que a fama venha atrás de você. Entendeu? Esse é o sistema. A fama vem atrás de você. Porque eu já fui para vários cantos. Gastando dinheiro. Coisando com figurino e tudo. E nada, bicho do meu Deus do céu. O cara gastou uma fortuna em nada. Aí, vem eu com um gritinho. Vem um cara com uma caneta azul. Caneta azul. Está vendo como é as coisas? É o que o Fábio acabou de falar. É a verdade. Quando o público assiste um vídeo teu que vê verdade naquilo, cara. Quer dizer, se o seu dente fosse de mentira, né? Talvez... Tem jeito de dizer que é de... É o quê? Não, talvez jeito de dizer que é de mentira. Não, mas se fosse de mentira, não fosse tão engraçado. Não colaria. Não colaria, né? Tem que ser de verdade. A coisa tem que ser a verdade. E aí, lembra muito o Ronaldo Fenômeno. Lembra muito o Ronaldinho Gaúcho. Gaúcho. Claro, né? Claro, né? Porque o meu cabelo está grande, né? Mas se você olhar direitinho... Faz chapinha no cabelo. Você viu o que está fazendo chapinha? Confio. Ei, Fred MacGillian... A galera, se insiste nesse personagem, Dinho. Insiste. Insiste. E toda vez que eu faço um videozinho dele, eu vejo que tem rock. Olha aí. Eu vejo que tem rock. E aí, tchau.